Um que desce do vagão Uma detenção Há quem pensa em conquistar E o outro vai deitar Entregue a solidão Esse gosta de dizer Aquele médio passo Na praia ou na selva Um espaço Mas param pra ver Mas param pra ver Um minuto queimado No asfalto Param rodas no sinal No segundo exército Acaba com mais um herói mundial Mas quando tem Todos são iguais Mas quando tem Todos são iguais Mas quando tem Todos são iguais E pra quem vem na contramão O vento sopra devagar E quem espera da janela O sonho paira pelo ar Há quem vira ao avesso Do fim ao começo E a vida passe a mudar Outro espera sentado Olhando calado Vendo a vida passar Mas quando tem Todos são iguais Mas quando tem Todos são iguais Mas quando tem Todos são iguais Todos são iguais Mas quando tem Todos são iguais Mas quando tem E todos são iguais E a vida passar Esquivalce O arco É Se inscreva. Mas quando tem sol todos saem igual Mas quando tem sexo todos querem igual Mas quando tem dor todos choram igual